Vem aí, emoção. É a Globo sempre em movimento. Ladies and gentlemen. A brilhante carreira de Eder Joffrey. Pai, você faz de mim um campeão. São Paulo, Brasil. Eder Joffrey. Tratamento do câncer é caro. Você vai largar os estudos, não vai? Não. É o tempo do Douglas se recuperar. Eu preciso saber como vai ser. Eu consigo uma luta na América. Eder Joffrey, campeão mundial de morte. Você daqui tá faltando? Tá faltando você, Eder. Me tornei tudo o que o senhor sempre quis. E mesmo assim, não basta. Eu pensei que esse só de eu fosse assim, eu devia. O que são dez segundos pra você, para um lutador é tudo. É a diferença entre a fortuna e a miséria. Entre a glória e o esquecimento. entre a vida e a morte.